O Badeirão de Ações Especiais de Polícia é formado por maior número de policiais. Nós temos uma equipe de policial que trabalha com quatro policiais e ele é voltado para a macro-criminalidade. O BAEP está preparado para atuar em ações de confronto como ele antes, crime organizado, ações que requeram uma postura da Polícia Militar mais ostensiva, mais contundente. Quando a população precisa da Polícia Militar, ela liga o 9-0 e o COPOM vai direcionar uma viatura de IRP, de Rádio Patrulha, para atender aquela ocorrência. Então, nós incentivamos a população a sempre, tendo algum problema, ligar para o 9-0 e será direcionado e o policial militar vai e dar atendimento correto para aquela ocorrência. E tem também, por exemplo, essa semana, tirar de circulação aí um foragido, né, da Justiça, na verdade, já perto do presídio da região. Segundo ele, ele disse que é de uma facção criminosa, né? Então, o que representa isso para a população do caso, para tirar uma pessoa dessa periculosidade dentro da rua? Um dos trabalhos do BAEP, ele é feito em cima da inteligência. A inteligência policial, ela detecta esse perfil da atividade criminosa e o BAEP atua. E retirando mais um de circulação, né, e esse é o trabalho do BAEP. Obrigado.